Opa, bom dia! Estamos aqui hoje no Criatório Boa Vontade, Dorper White Dorper e fazendo o curso de padrão racial das raças, né? Aí tem uma outra turma fazendo para ser juiz sênior. Olha que interessante o jeito que ele faz aqui, o manejo dos tanques entre os tanques. Com ovelhas. Não tem tudo aparado, ou seja, ele alimenta as ovelhas e ainda mantém a saúde das barragens dele. Olha lá, olha aquela ali, para quem fala que ovelha não pode com água, o problema não é a água, o problema é o animal, animal adaptado, olha lá, dentro da água passando. Eu não vi nenhuma mancando. Olha que beleza. Mais para lá. Beleza, pessoal. Hoje era para mostrar isso, a bela estrutura do Fernando. Está de parabéns. Integrou bem uma propriedade pequena. Muito rentável, muito lucrativa e 100% otimizada. Ela é utilizada, cada metro quadrado dela é utilizada. E está aí mais uma versatilidade da ovelha. Às vezes está ventando muito aqui, pode atrapalhar o alto. Vocês vão desculpando aí. Até mais. Um abraço. Um abraço. E aí Um abraço. E aí 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 E aí